É, a gente não, eu não, eu não procuro ter contatos, eu não procuro ter amizade, obviamente, né, agora a gente tá vendo aí toda essa situação das favelas do Rio de Janeiro, no Complexo Alemão não é milícia, lá é dominado pelo tráfico, né, é o Comando Vermelho, que atua no Complexo Alemão, e aquele território do Complexo Alemão, aquele trajeto ali, especificamente, não é um território que tem uma presença do tráfico, né, então isso já diminui as chances de qualquer outra coisa. Mas mesmo assim, você levando o presidente lá, você não tem que avisar a eles? Avisa, chega, recados, né, a gente manda recados, obviamente, tem que avisar, não só o presidente, né, o Bolsonaro foi lá próximo, ali numa igreja ali, próximo do Complexo Alemão, também avisa, sempre avisam, obviamente, pra não ter nenhum conflito, pra não ter nenhum confronto, pra não acontecer nada ali, por segurança, pra todo mundo, mas não é algo, assim, que hoje, eu tenho uma credibilidade, o Voz construiu uma credibilidade, que a gente consegue, por exemplo, a gente vai levar agora a Xuxa, isso aqui é a primeira mão, hein, ninguém sabe, que bom, quanta aí, quanta aí, quanta aí, a gente vai levar a Xuxa no Complexo Alemão no sábado, e todas as apostas são sábado agora, legal, é um evento das crianças, que a gente vai fazer, ela tá com um filme em cartaz no cinema, a gente vai exibir esse filme lá, pras crianças, pros adolescentes, e ela vai junto com a gente, a gente fez todo o trajeto já, tá todo sendo construído junto com os policiais da UPP, lá do Complexo Alemão, que já atua no território já há milhões de anos, desde aquela época de 2010, da ocupação. E aí, obviamente, que chegam recados, né, eles vêm também, né, eu não fico, eu não procuro, eu não sou aquela pessoa que fica, ai, eu tenho que avisar, eu não quero pedir permissão, sabe, não gosto dessa coisa assim, ah, tem que pedir permissão. É, porque acaba sendo uma inversão de valores, você tem que pedir pro traficante pra... Exatamente. É entrar alguém na comunidade como se a comunidade fosse dele, né, mas a gente sabe que... Isso é legitima, né? É, a gente sabe que, na realidade, isso muitas vezes acontece, né? Mas eu procuro sempre, aviso intermediários, associações, qualquer coisa do tipo, mas eu não falo diretamente, justamente porque eu não quero ter nenhum tipo de ligação, nenhum tipo de contato, assim, ah, não, foi falar com fulano, com ciclano, com o Bertano, mas a gente, né, tem uma frase que até o Raul Santiago usa, vários outros ativistas usam, a gente que mora dentro da favela, a gente não é conivente com o tráfico, mas nós somos conviventes, porque muitas das vezes a pessoa que tá lá no tráfico é algum parente nosso, ou é alguém que estudou com a gente, é alguém próximo, né, nesse sentido, então, não necessariamente a gente é conivente, mas a gente acaba sendo convivente porque é no mesmo lugar, né? Mas você, pessoalmente, você é contra o tráfico? Ah, eu sou, obviamente, né, acho que não tem como você falar que é a favor do tráfico, e a maior parte da comunidade, você vê que as pessoas não são a favor, né, as pessoas não são, obviamente, quando você tem, por exemplo, um governador como o Cláudio Castro, eleito em primeiro turno, com tudo, todas as operações policiais, com tudo que acontece, e onde ele mais ganhou voto foi dentro das comunidades.